Não vamos dividir não, vamos somar as nossas vidas de novo Te magoar foi meu perdão, eu aprendi como sofro Por isso eu vim aqui, pra me redimir E o que vai ser de mim, quando a lua chegar a noite Pesadelo sem fim, queria que ontem fosse hoje Daí você está aí em meus braços, sem brigar, me diz o que é que eu faço Não vamos dividir não, vamos somar as nossas vidas de novo Te magoar foi meu perdão, eu aprendi como sofro Por isso eu vim aqui, pra me redimir E o que vai ser de mim, quando a lua chegar a noite Pesadelo sem fim, queria que ontem fosse hoje Daí você está aí em meus braços, sem brigar, me diz o que é que eu faço E o que vai ser de mim, quando a lua chegar a noite Pesadelo sem fim, pesadelo sem fim